Nós fizemos, portanto, hoje já uma reunião entre o governador, perdão, alguns dos seus secretários, secretários da Fazenda, governo e etc. E secretários do Ministério da Fazenda, onde nós começamos a conversar sobre, em primeiro lugar, a definição de um cronograma de trabalho e, em segundo lugar, o início já das discussões sobre o plano de recuperação fiscal para o Rio de Janeiro. O cronograma será o seguinte. Nós vamos trabalhar nisso até quarta-feira. As equipes vão estar em reunião constante durante o dia de hoje e amanhã. E a ideia é que, até o final do dia de amanhã, em Brasília, o Ministério da Fazenda e o governo do Rio definam o escopo do plano de recuperação fiscal do Rio de Janeiro. Isto seja apresentado a partir de quarta-feira ao presidente da República, aprovado pelo presidente. Nós levaríamos isso para a homologação pelo Supremo Tribunal Federal, em seguida. Portanto, é um cronograma bem definido, que visa, portanto, a definição de um plano de recuperação fiscal para o Rio, que, de fato, equacione todo o déficit fiscal do Rio de Janeiro para o ano de 2017 e para os anos seguintes. É um plano abrangente. O plano não está finalizado, portanto, nós não vamos adiantar aqui um trabalho que ainda está em andamento. Mas, certamente, na quarta-feira, teremos condições aí, sim, de anunciar o plano já definitivo. O processo foi também concordado entre o presidente da República e a presidente do Supremo. Portanto, estamos agora com o cronograma e os próximos passos completamente definidos. E esperamos que, de fato, possamos dar um passo importante no ajuste e na resolução desta situação dramática em que vive o Rio de Janeiro. Basicamente é isso. Não temos algo mais relevante a acrescentar na medida em que o plano está sendo estudado, detalhado e vai ser finalizado até o dia de amanhã para ser apresentado e aprovado pelo presidente da República a partir de quarta-feira. Tem alguma relação com a renegociação de dívidas do Estado do Rio para o União? Como é que vai se dar? Isso vai ser fora desse discurso da lei? Olha, o Rio de Janeiro já apresentou à Assembleia Legislativa um plano de ajuste fiscal do Rio. Então, este plano é base de todo o processo. Além disso, o projeto de recuperação fiscal dos Estados apresentado pelo governo ao Congresso, o que inclui todas as contrapartidas, que são essenciais para o equilíbrio fiscal de todos os Estados. No caso do Rio, por exemplo, a suspensão do pagamento das dívidas é uma parte menor do ajuste necessário para o Rio. Quer dizer, questões relacionadas à diminuição de despesas e aumento de receitas é parte integrante e fundamental do ajuste fiscal do Rio de Janeiro. Então, tudo isso estará contemplado no plano. De novo, não temos mais detalhes além disso, porque o plano vai estar definido até quarta-feira. O que nós estamos anunciando hoje é exatamente onde estamos e quais são os próximos passos. Só para a gente ter uma noção, esse plano de ajuste, ele tem a ver com aquelas medidas de austeridade apresentadas? É aquilo que o senhor disse que segue de base para esse plano? Sim, sim. Isso é que vai ser analisado agora? De novo, o plano que foi apresentado pelo Estado do Rio, Assembleia Legislativa, adicionado pelo conjunto de medidas que são as contrapartidas que constavam no projeto apresentado ao Congresso Nacional, servirão de base para este plano de ajuste. Ministro, por favor, a Assembleia Legislativa vetou a maior parte das propostas do governo, uma que é essa chave, o aumento da contribuição para a preferência dos servidores. Olha, nós ainda não chegamos nesse ponto, mas certamente todos os passos legislativos e jurídicos serão cumpridos. Seja em relação à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, seja em relação ao Supremo Tribunal, seja em relação ao Congresso. Exumo, o plano vai, evidentemente, cumprir todas as etapas legislativas necessárias. A partir da aprovação desse plano que vai ser apresentado, o que acontece? Bom, como eu disse, isto será apresentado ao Presidente da República, uma vez aprovado, será levado ao Supremo Tribunal, homologado pelo Supremo Tribunal, nós, então, teremos definido quais são os passos legislativos ainda necessários, a partir daí, esses passos serão tomados e o plano será implementado imediatamente. Ministro, podem haver, eu sei que o senhor não quer detalhar, mas podem haver privadas instituições, porque tem saído toda sorte de informações na imprensa, inclusive... Olha, nós teremos, de novo, até amanhã, uma definição até o final de tarde para a aprovação do Presidente, a partir de quarta-feira, do plano. E, a partir daí, nós teremos condições de divulgar com precisão exatamente quais são as medidas. Porque, senão, nós vamos ficar aqui discutindo sobre hipóteses, sobre alternativas e etc. Estaremos alimentando mais uma dessas alternativas que está sendo discutida. O que nós podemos afirmar é que, certamente, será um plano que, definitivamente, vai resolver o problema fiscal do Rio de Janeiro. E, mas, a relação para aquelas que não tinham sido aprovadas no Congresso, elas podem, de base desse ajuste, ou assim, vão tentar colocadas nesse ajuste? Mais uma vez, o ajuste terá, por base, não só o plano já elaborado e apresentado pelo Estado do Rio, como também as contrapartidas que constavam do projeto apresentado ao Congresso. Isso será levado ao Supremo Tribunal, depois de aprovado pelo Presidente da República, porque, a partir daí, há as instâncias legislativas alegórias. Os bloqueios dessas liminares, e se o governo está pensando em suspender a construção de novas garantias para operações de crédito? Isto tudo está sendo discutido agora pelas equipes e, até amanhã, no final de tarde, o Ministério da Fazenda e o governo do Estado do Rio chegarão a um acordo que vai envolver todos os aspectos, inclusive, essas questões das liminares. Só para o Rio de Janeiro ou pode ser estendido pelo Estado? Este acordo que estamos trabalhando é específico para o Rio de Janeiro. Evidentemente que algum novo projeto a ser apresentado pelo governo e aprovado pelo Congresso Nacional será extensivo a todos os Estados brasileiros. Este acordo é só para o Estado do Rio. Existe a previsão de liberação de mais ou mais uma ajuda que vai ser anunciada? No momento, tudo isto é parte da discussão do plano de ajuste do Rio de Janeiro. Quer dizer, nós não temos muito ganho em estarmos discutindo possibilidades. De novo, até quarta-feira nós teremos o plano pronto para ser anunciado depois da aprovação pelo Presidente. Eu queria perguntar se o governo do Estado está disposto a abrir mão de eliminar o valor... De novo, tudo isto é parte do acordo que nós estamos discutindo nos próximos dias. Não é produtivo para ninguém. Nós tentamos adiantar agora decisões que ainda não estão tomadas, estarão tomadas até quarta-feira. A quarta-feira também apresentou a STF? Ao presidente da STF ou ao presidente da STF? Estaremos, a partir de quarta-feira, apresentando ao presidente uma vez aprovado. Nós vamos levar ao FTF e aí vamos, evidentemente, definir isso. Primeiro com o presidente e em seguida com a presidenta do STF. No fim do dia de quarta-feira, apresento ao presidente de Averon na terça. No fim do dia de... Quarta-feira. Amanhã nós terminamos isso e a partir de quarta, o presidente. O senhor disse que esse plano tem como base as garantias exigidas na legislação que caíram na Câmara e os projetos que o governador Pesão apresentou à LERJ, muitos dos quais caíram também. Como é que o senhor vai fazer, o governo, no caso, vai fazer para garantir que esses projetos sejam implementados, já que nas casas legislativas, tanto do Estado quanto na União Federal, elas não foram rechaçadas? Olha, nós não temos condições de antecipar decisões dos poderes legislativos, evidentemente. Agora, falando, por exemplo, do Congresso Nacional, o Congresso retirou contrapartidas que eram necessárias do ponto de vista legal, definido por uma lei complementar, eram condições necessárias para se celebrar um plano de um ajuste fiscal para qualquer Estado. mas o Congresso não definiu qual é o máximo de medidas ou de ajuste permitido. O Congresso simplesmente disse que aquelas condições mínimas não foram aprovadas, o que significa que deixou em aberto a celebração de um plano de ajuste entre a Fazenda e o Estado em questão. No caso do Rio de Janeiro, estamos trabalhando para chegarmos a esse acordo até quarta-feira.